Boa tarde a todos, hoje eu vou falar desse livro aqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, autor carioca que viveu entre 1888 e 1922. Esse livro saiu inicialmente no formato de folhetim em 1911, através do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Virou livro somente em 1915, em uma edição paga pelo autor. Essa história, esse romance, é ambientado no Rio de Janeiro no final do século XIX e é centrado na figura desse funcionário público, o Policarpo Quaresma, que é um apaixonado pelo Brasil e por tudo aquilo que se refere ao Brasil. Tanto é verdade que, a certa altura do romance, ele pede ao governo para que o tupi-guarani seja a nossa língua oficial. O Lima Barreto é um dos grandes nomes do pré-modernismo aqui no Brasil e é interessante a gente destacar que ele, nesse livro especialmente, a gente consegue identificar alguns temas que são recorrentes na obra do Lima Barreto. Por exemplo, a injustiça social e o racismo, do qual ele mesmo era vítima. Vamos destacar ainda que, nesse livro, a gente percebe como, no romance, o Lima Barreto parte do leve para chegar em situações mais profundas, parte de momentos leves e até engraçados para chegar em momentos bem dramáticos. Na opinião de muitos críticos, Triste Fim de Policarpo Quaresma é a obra-prima do Lima Barreto. É isso.